A guerra na Ucrânia está chegando ao ponto que todo mundo temia. O agressor, Vladimir Putin, humilhado por recentes derrotas militares, resolveu dobrar a aposta. Vai jogar mais tropas no campo de batalha. E voltou a ameaçar com armas nucleares. Putin só pode culpar a si mesmo pela situação na qual se encontra. Cometeu erros estratégicos clamorosos, dos quais o primeiro foi começar uma guerra para a qual, como se vê agora, as forças armadas russas não tinham capacidade de entregar, o que a política de Putin queria alcançar. Ao longo de sete meses, as forças armadas russas, especialmente o Exército, surgiram como despreparadas do ponto de vista tecnológico, operacional e tático. Putin dobrou a aposta no conflito quando os ucranianos, ajudados por armas, dinheiro e inteligência ocidentais, puseram soldados russos literalmente para correr. Mas a Ucrânia tem condições de seguir adiante na atual ofensiva militar? É nessa questão que está tudo pendurado no momento. Putin é metido a dar aulas de história. Pelo jeito não leu, ou se esqueceu, do que grandes escritores russos já disseram sobre guerra e história. Nunca se tem certeza sobre como uma guerra vai terminar.